Bom, vamos continuar então com a nossa gramática espanhola. E agora nós vamos falar dos acidentes gramaticales. Acidentes gramaticales. O que são acidentes gramaticais? Se chamam assim os diferentes significados que aportam ao verbo las desinências. Se chamam acidentes gramaticais os diferentes significados que aportam ao verbo as desinências. Então vamos lá, vamos falar sobre acidentes gramaticais. Vamos falar sobre acidente gramatical. Bom, acidentes gramaticales de verbo. Acidentes, número. Então, eu tenho as classes singular e plural e tenho a referência. Quando o acidente gramatical estiver no singular, um no solo sujeito. No singular, um só sujeito. Quando o acidente gramatical estiver no plural, eu tenho vários sujeitos. Ou seja, vários sujeitos. Os exemplos. Erremplos. Tu estudiaste. Então, é um só sujeito. Tu estudiaste. Tu estudiaste. Uma só pessoa. Vosotros estudiás. Ora, são vários sujeitos. São vocês, vosotros. Estudias. Então, aqui eu tenho um acidente gramatical. Acidentes gramaticales del verbo. Acidentes gramaticales, também eu posso ter acidentes gramaticais de pessoa. Ou persona. Primeira, segunda e terceira. Qual seria, então, a referência? Primeira pessoa. Persona que habla. A primeira pessoa é a pessoa que fala. Segunda pessoa. Persona que escucha. É a pessoa que está escutando. E terceira pessoa. De quem se habla. Então, primeira pessoa é a pessoa que fala. Assim como em português. A gente aprende desde a professora, né? Que a primeira pessoa é a que se fala. A segunda é de quem que escuta. E a terceira é de quem se fala. Então, persona de que habla. Persona que escucha. E de quem se habla. Os exemplos. Quem fala. Eu escrevo. Eu estou falando. Eu escrevo. Pessoa que escuta. Tu lês. Tu lês. Terceira pessoa. De quem se habla. Ele lo sabe. Ele lo escreve. Ele lo quiere. Então, são exemplos de terceira pessoa. Fácil. Tranquilo. Até aqui não tem dificuldade nenhuma. Primeira pessoa. Segunda pessoa. Terceira pessoa. Vamos agora falar. Dos acidentes gramaticais. Do verbo. Acidentes gramaticais de verbo. Acidentes de tiempo. Acidente dos tempos verbais. Presente, passado e futuro. São as classes. Passado, presente e futuro. Vamos então. Referências. Coisas que aconteceram no passado. Hechos. Já ocorridos. Então, coisas do passado. São coisas que já aconteceram. Então, por exemplo. Em espanhol. Pintou la pared. Reparem que em espanhol. Em português, a gente diz pintou. T-O-U. 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 Em espanhol, a gente acentua. Pintou la pared. Se eu quisesse escrever. É... Escreviu una carta. Em espanhol. Em português, eu dizia escreveu. Botaria U. Em espanhol, escreviu. Com acento no O. Então, no passado. Esse acidente gramatical. Do passado, eu já sei. Porque ele sempre no passado vai ter um acentozinho ali. Pintou, escreviu, ouviu, corriu, cantou. São acidentes do passado. Presente. Hechos que estão ocorrendo. Coisas que estão ocorrendo. Então. Tu pintas la pared. Tu pintas la pared. Uma coisa que está acontecendo. Tu ves la classe. Tu escribes un libro. Coisas que estão acontecendo. E eu sei pelos acidentes dos verbos. Acidentes gramaticais. Que o verbo está no presente. Tu pintas. Tu cantas. Tu sabes. E, finalmente, para terminar nossa aula aqui. O acidente de futuro. Que é igual o português. Hechos que ocorrirão. Ou seja, coisas que vão ocorrer. Nós outros lá pintaremos. Nós outros lá escribiremos. Nós outros lá cantaremos. Coisas que vão acontecer no futuro. Então, não se esqueça de curtir a nossa aula. Compartilhar. Para quem precisa dessa aula. Vai fazer um concurso público. Vai fazer uma prova de espanhol. E eu pergunto para você. Alguma dúvida. Alguma pergunta. Tchau. Tchau. Tchau.